Olá pessoal, no vídeo de hoje está mostrando para vocês o ecopark aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, local de lazer que o pessoal gosta de passar o fim de semana aqui, né? Aqui é Campo Grande, na frente da BR, e lá para lá vai para Ribas do Rio Pardo, então é bem próximo de Campo Grande, o ecopark, vamos passar o dia aqui e mostrar tudo para vocês aí, para vocês que estão aqui no programa Malas Prontas com Neri, segue a gente aí também. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Tem alguns restaurantes aqui também, o pessoal com que alimentar aqui, as praças de alimentação do ecopark. É um local bem bacana para você passar o seu fim de semana aqui, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul ecopark. Aqui tem uns pedalinhos também, que o pessoal gosta de curtir aqui, tipo uns patos lá, só tem uma lagoa aqui, só mostrando para vocês aqui, os pedalinhos aqui no ecopark. Bem grande o lago que tem aqui, as cabanas logo ali na frente, e aqui tem peixe, olha o tanto de peixe, não sei se vocês conseguem ver aí, mas é bem simples, olha o que é o que está no vídeo, que é o banner e o leitor e os barriores no 대표 ärющimul. Esse aqui é chamado bar molhado que eles falam aqui né, tipo um bar que o pessoal fica dentro da piscina e logo aqui tem pesca e pague lá embaixo tem um pesca e pague lá, o pessoal estão pescando lá. Aqui é onde vai ser provavelmente construído as piscinas de ondas que estão em construção lá ó, as piscinas de ondas vão ser enormes pelo jeito aqui pela estrutura né, lá na placa ó, piscina de ondas né, vai ser bacana quando terminar a construção. Lá na frente tem um estobogão da altura que é aquele estobogão lá, o pessoal gosta também, tem álcool lá ó. Música Aqui tem também um parquinho pra criançada, apesar que é difícil ver criança aqui, que o pessoal quer ficar só na piscina mesmo, pode ver que tá vazio aqui, nos parquinhos. Aqui é o estacionamento, o estacionamento é bem amplo aqui, hoje até que tá tranquilo, é enorme o estacionamento com bastante carro aqui, aqui é logo a entrada deles né, e ali aqui na frente da BR. E é isso aí pessoal, mais um dia que nós compartilhamos. aqui é o grande Mato Grosso, então, beleza, bora, até o próximo vídeo. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.